Fábio, eu sou o Miquel Te disse pra ir num bazar, mas tuas amigas é que te agitaram Com esse amor da tua vida eu disse, mas vocês não acreditaram Podemos voltar, mas antes traz todos que te levaram Já vou te dar suporte e agora ver só todos te abandonaram Chama aquela tua amiga que disse, não vai mudar certo, chama Aquela tua irmã que disse, não sou bom cunhado, chama Chama aquela tua tia que disse, tu estás bem do meu lado, chama Aquele teu amigo disse, não sou bom namorado, chama Eu sou o bazar e vi, traz todo mundo que te agitou Hoje o tempo muda, vê como é que o love acabou Tu queres voltar, mas antes senta, vou falar contigo Não sou bom namorado, foi o convite daquele teu amigo Casa arrependida, então já pedi desculpa Todos te agitaram e eu sei que isso não foi tua culpa Satanás te motivou, tua família te ajudou Incentivaste teu amigo, vê como é que ele humilhou Enclavamos falar ações, não sei se ainda existe em nós Não gosto do meu coração, bem, tenta sentir pela voz Eu não sou culpado, decisão foi tua Eu sofri com isso e tu vai sofrer também Calma e me escuta bem Chama todos e vem Diz-se pra num bazar, mas tuas amigas é que te agitaram Desse amor da tua vida eu disse, mas vocês não acreditaram Podemos voltar, mas antes traz todos que te levaram Já vou te dar suporte e agora vê se todos te abandonaram Chama aquela tua amiga que disse, não vai mudar certo Chama aquela tua irmã que disse, não sou bom cunhado Chama aquela tua dia que disse, tu estás bem do meu lado Chama aquele teu amigo disse, não sou bom namorado Chama aquela tua irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela tua irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado Chama aquela irmã que disse, não sou bom namorado